Eu sou de Sorocaba, nasci em Sorocaba, mas minha família é de gaúchos. Meu pai foi para Sorocaba e tem a relação muito próxima a Sorocaba com o Rio Grande do Sul pela tradição das tropas. Sorocaba foi uma das cidades mais importantes do Brasil porque ela centralizava aquilo que era o transporte do Brasil na época do Brasil colonial, as feiras de moares, as tropas de mulas, que era o que fazia o transporte de tudo pelo Brasil afora. E os tropeiros foram figuras bem importantes. Então, essa relação de Sorocaba com o Rio Grande permanece. Meu pai foi, na década de 40, para Sorocaba montar a loja Renner. Era comerciante a Renner do Sul, estava se expandindo pelo Brasil. Meu pai, minha mãe professora, foi para lá, trouxe meu irmão mais velho, que é gaúcho, e os outros seis irmãos, nós nascemos em Sorocaba e nos criamos lá. Sorocaba, eu estudei em escola pública, sempre, fiz faculdade na época da ditadura, que não tinha muita, não, não tinha atividade política nem nada, em Itu, né. Eu lembro que tinha muitos alunos do quartel de Itu, que estudavam junto conosco. Hoje eu percebo que eu acho que o povo do quartel de Itu, que eles ficavam alguns semestres na escola e depois eles sumiam. Eu acho que eles estavam na faculdade junto com a gente até para fiscalizar. Então, eu não tive atuação política até a faculdade. Meu irmão, meu irmão mais velho, que é médico, sim. Até meu pai, eu lembro que catou ele na porta quando ele estava indo para o congresso de Biúna. Meu pai ficou sabendo, era comerciante, bem informado, que ia ter problemas em Biúna. Não deixou meu irmão ir. Estava pronto, com a malinha, voltou para trás, tranquilo, em casa não deixou ele em Biúna. Mas não tinha muito debate político. Você fez que curso? Em Itu, eu sou formada em Biologia. Hoje, depois eu conto, sou mestranda, mestre em Biologia da Conservação pela UFSCar de Sorocaba. De todos esses, todas essas, como é que se diz, setores que a gente trabalhava, comitê pela amnistia, sindicalismo, a tomada, a retomada dos sindicatos para a formação da CUT. Eu fui segurança no primeiro conclate, cara. Olha a minha fortaleza aqui, ó. Eu não tinha como ir, não sobrou inscrição. Aí me deixaram ir, foi lá em... Foi no litoral paulista. Praia Grande. Praia Grande. E me deixaram ir de segurança. Aí eu participei da primeira conclate, que depois veio a CUT. Então, tinha o movimento sindical, o movimento funcionalismo, o sindicato dos professores, a luta pela amnistia, o movimento pelas diretas. Toda essa luta pelas diretas, que juntava mais gente, além dos sindicalistas. Nós começamos a discutir, desde o primeiro momento, aquele encontro em Osasco, que teve no Liberate, no Centro Esportivo Liberate. Já se discutia a formação de um partido dos trabalhadores. Então, já estávamos juntos também, porque fazia parte desse conjunto aí de lutas. Fizemos filiação, como você disse, procurando todo mundo. Eu sou a ficha número 1, a minha mãe é a ficha número 10. Ela se filhou. Meu pai não se filhou. Ele não queria, ele tinha muito, muito... Meu pai gaúcho tinha muito receio. Ele era comerciante na cidade, os amigos dele lá da direita e tudo mais, ficavam falando um monte de besteira na cabeça dele. E ele tinha muito receio. Eu, menina, professora, participando de tudo isso. Mas a minha mãe falava, não, deixa a menina. Deixa a menina que ela vai. Ela foi bem educada, ela vai saber onde ela está se metendo. Minha mãe se filiou. Minha mãe tem 100 anos agora, vai fazer 101. E ela é a ficha número 10. Você concorreu a quem? Vereadora. Quem se elegeu? Nós elegemos dois vereadores. Ninguém achava que nós íamos montar, conseguia eleger vereador. Ah, um mundo muito. O povo da política que faz as contas em Sorocá falava, o PT faz um. Mas nós fizemos dois. Eu, professora, porque eu era conhecida, estava no sindicato dos professores, o meu bairro, até pela inserção da minha família no meu bairro, o trabalho da minha mãe, que era quase uma professora, mas quase uma assistente social do bairro. E eu fui de porta em porta na região inteirinha, entregando o jornal do partido, a minha ficha. Fechamos lá que todo mundo ia fazer campanha só para, unificadamente, todos os vereadores. Na época, nós elegemos o Genuíno, que o PT na cidade escolheu o Genuíno como deputado federal. E o Ismael, que hoje é meu marido da saúde, médico da saúde, faria isso para deputado mais tarde. Para deputado. E toda a chapa, todo mundo faria num jornal, com todos participando do jornal do PT de Sorocaba. Todos os vereadores, cada um com seu currículo e apoiando o mesmo deputado estadual, o mesmo deputado federal, candidato a prefeito e vereadores. Aí eu fui de casa em casa, na minha região, de porta em porta, entregando a minha ficha, jornal. A minha mãe chegou à conclusão que eu não ia conseguir fazer isso, atingir toda a região nossa lá. Aí ela fez um lado do bairro, eu fiz outro. E foi, inclusive, a minha atuação já no sindicato dos professores e tudo mais. E mais os votos do meu bairro, ele era um voto para me eleger vereadora. Fui a primeira mulher em Sorocaba. Sorocaba nunca tinha eleito mulheres, fui eu e uma outra vereadora que nos elegemos as duas primeiras, Diva Prestes, que ela era médica, também muito combativa, feminista, me ensinou... A minha mãe já tinha me ensinado a questão do feminismo, mas ela não falava feminismo. E a vereadora Diva, muito combativa, também fizemos o primeiro encontro da mulher sorocabana. E aí eu comecei a entender os primeiros conceitos do feminismo, de fato. E aí Obrigado.